E aí rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Quero agradecer aos inscritos do canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Bom pessoal, nesse vídeo nós vamos estar montando aqui um amplificador bem bacana, utilizando apenas esses 7 componentes. Nós vamos estar utilizando aqui o TDA1517P. Esse CI aqui você pode estar encontrando aí em sucata, nessa TV antiga de tubo. Vamos estar utilizando dois capacitores de 1.000 micro por 25 volts, um capacitor de 220 micro por 25 volts e dois capacitores de 47 nano. Aqui está a referência dele, 0.47 por 63 volts e um potenciômetro duplo de 50K. Vamos precisar também de uma plaquinha dessa daqui, uma plaquinha universal. E quais as vantagens desse amplificador? A primeira vantagem é a potência. Ele tem uma potência bem razoável. Esse CI TDA1517P, ele tem dois canais, cada canal 6 watts. É uma potência boa. Se você for comparar com aquelas caixinhas Shigling pequenininhas, a maioria são 3 watts. Outra vantagem, ele utiliza poucas peças, são só essas peças que você vai precisar para um amplificador. E a terceira vantagem é que esse o CI pode ser alimentado a partir de 6 volts até 18 volts. Então nós vamos estar alimentando ele com 12 volts e se você quiser, você pode estar ligando na bateria e portanto ter um sonzinho portátil. Outra coisa interessante nesse TDA é que apenas esses terminais aqui da esquerda tem funções. Esses terminais aqui da direita, nós não vamos estar utilizando eles. Ou se você quiser, você pode estar aterrando eles aí, caso prefira. E como eu falei nesse TDA, todos esses terminais da direita não são utilizados. O terminal 1 e terminal 9 é onde vai entrar os sinais. O terminal 3 vai ter um capacitor, capacitor ligado ao terra, do terminal 3 ao terra. Esse capacitor serve para na hora que você ligar o amplificador não fazia aquele barulho. Terminal 4 e 6 são a nossa saída, onde nós vamos estar ligando aí nos altos falantes. Terminal 8, como eu já falei, é a função stand-by, nós vamos estar deixando desativada. E os demais terminais aí que eu não citei são terra. Aqui está o desenho do datasheet dele para um melhor entendimento. Como eu falei, o terminal 1 é uma entrada. Aqui está ele. Ele vai ser ligado com um capacitor de 470 nano. Terminal 2, ele vai ser aterrado. Terminal 3, ele vai ser ligado a um capacitor de 100 micro. Como eu falei, a função desse capacitor aí no circuito não está fazendo aquele barulho ao ligar e desligar o amplificador, aquele barulho no alto-falante. Terminal 4, vai estar ligado em série com um capacitor de 1000 micro e depois ao alto-falante. Mesma coisa do terminal 6. Terminal 5, vai ser aterrado. Terminal 7, é o nosso VCC, onde vai ser ligado é os 12 volts. Esses dois capacitores nós não vamos estar utilizando. O terminal 8, como eu falei, é o stand-by. Nesse TDAQ é muito simples desativar ele. Basta apenas ligar ele ao VCC e a função stand-by muda e muda, já vai estar desativada. Se você reparar aqui nas entradas, no datasheet ele pede capacetores de 220 nano, 0,22 micro. Que é a minha corrida aqui 220 nano. No caso eu não tinha, então vou estar colocando de 470 nano, que não vai fazer muita diferença. Aqui está a nossa plaquinha, onde nós vamos estar soldando aí os componentes. Se você reparar, eu soldei aqui um soquete. Eu gosto de estar colocando soquetes, quando vou trabalhar assim com o CI, porque fica mais fácil de colocar e de retirar. Caso queime aí o CI, fica mais fácil de você estar retirando. Então eu soldei aqui esse soquetezinho aqui. Esse soquetezinho ele é para 10 terminais, cada lado. Nosso CI só tem 9, então vai ficar sobrando um aqui. Mas isso não interfere em nada não. 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 Tchau, tchau. 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 E é isso aí pessoal, está aqui o nosso amplificadorzinho já montado. Vou estar aplicando aqui os 12 volts para a gente estar testando. Aqui a entrada de áudio e a outra. Vou estar ligando nele esse reprodutorzinho de MP3 para a gente testar um pendrive. E é isso aí pessoal, o reprodutor já está aqui ligado. Vou estar inserindo o pendrive aqui. Vamos ver. É pena que você pense que eu sou seu escravo. Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao teu lado sem saber. Dos amores que a vida me trouxe eu não pude viver. E é isso aí pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve aí no canal e até a próxima. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira. De que os ruins desfazem aquilo que o padre falou. Porque quando eu jurei meu amor eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz. Tendo amado uma vez, uma vez. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva.